Deu gente, boa tarde, mais um vídeo aqui pra vocês no canal Espero que vocês estejam muito bem Aqui atrás vocês estão vendo essas bagunças que é brinquedo E hoje eu vou lavar roupa porque amanhã eu vou ter que sair, né? Tem esse tantinho de roupa aqui que vocês vão ver agora Não liga não, meu plástico tá rasgado Vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que tem Essas roupas, gente, hoje é dia de serviço Tem bastante roupa nesse saco, isso aqui é só lençol Tem mais nesse, mais nesse, mais nesse Aquilo ali Aí vocês vão falar, ah, mas por que juntando tá roupa? Falta de sabão, né, gente? Quando Deus prepara o dinheiro pra comprar o sabão, aí a gente usa, né? Mas quando não tem, vai fazer o quê? Vocês têm desse aqui, ó Comprei esse aqui bem pequenininho, sabe? Aqui na minha cidade eu paguei R$25,99 Não, R$24, né? É R$24,99 Ele tem R$1,600, quase do... Rende R$2,00, mais ou menos Dá R$22 lavagens Eu gosto desse tipo, isso aí É cheiroso esse É... Fala que é a nova fórmula, né? Mas eu acho que é por causa do tamanho Deixa eu dar uma olhada Cheirinho é bem gostoso, viu? É... Roupas livres de manchas Hipoalérgico Para peles sensíveis Ó, ultrafina Sem resíduos nas roupas de uma máquina Vou testar, né? Porque esse aqui é o tamanho família mesmo Tem que ser esse aqui, ó Bem grandão da caixona Então eu comprei esse Que vale mais a pena, né? E essas são todas as minhas da Tix IP Ó Já usei esse aqui já, ó Esse azulzinho Já usei que é sabão líquido Esse daqui eu ainda não usei Que esse aqui é o Tira Manchas Esse aqui, ó Mas nunca usei Mas esse aqui eu já usei É saboa bastante Essa fragrância também eu não usei não Essa da caixinha verde Que é a que eu nunca encontrei Só dessa azul e essa rosa Vamos ver se eu acho, né? Nenhum outro lugar Então bora trabalhar, né gente? Serviço aqui é o que não falta Tira Manchas 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá na mão de Deus E que Deus te abençoe e te ilumine Minha filha, dê tudo certo Eu sou a própria luz Então gente Vou encerrar o vídeo já com vocês Vou encerrar o vídeo com vocês Passou mais um barulho aqui, obrigado Vou encerrar o vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui o que vocês acham Deixa um gostei de vocês E até o próximo vídeo, gente Tchau Gente, esqueci de mostrar pra vocês Que minha filha deu essa ideia Que ela falou que saiu no canal de quem, gente? Da Raquel Da Raquel, uma pessoa que ela segue, ó Eu tenho certeza que ela segue Não sei se no Instagram, não sei aonde Aí, ela vim e falou pra mim, né Que a minha filha é da autista Ela falou, mãe, compra um negócio Tipo, pôr no crachá assim Do cartão de identificação Que aí as pessoas vão saber que ele é autista, né E também pra nossa segurança, né Porque tem autista que não aparece Aí eu achei super legal também, colorido Eu sei que ele vai gostar Vocês que é mãe, gente Puder, compra Qualquer barraquinho que vocês veem Na cidade de vocês Tem um negocinho desse aqui, ó Como é que se chama? Isso aqui é cordão, né? É, cordão Ah, só que esse daqui é aqueles Que você abre aqui, ó Não é aqueles que você já É, que você já tem uma travinha já Caso perder, né Pelo menos Isso aqui vai ficar Então, gente Então, gente Se vocês quiserem, ó Peguem essa dica que a minha filha deu Faz vocês também, tá bom? Tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí